Oi meninas e meninos, voltei, que eu tava fazendo, dando a dica não, tava mostrando que eu ia, ia não, que vou fazer o pudim de milho verde né, mas eu já tava antenada que o rapaz ia berrar lá pra pedir café, aí que que eu fiz? Eu parei com aquele vídeo e fui bater, pra não fazer barulho pra vocês, bati, bem batidinho, tá aqui, agora eu vou acrescentar na forma, já botei, peguei o forno lá, botei aqui, já tá bem aquecido o forninho, ó, forninho já tá quentinho, a temperatura de 180 graus, eu já coloquei aqui 60 minutos, mas depende muito, tá? Aí a minha água já tá arrecidinha ali, eu vou passar a forma já, uma caldinha pronta, olha, aqui tem uma xícara de açúcar, bem feitinha a calda, olha, passo pra cá porque é só essa forminha que entra ali, eu já falei a história desse forno né, eu tinha saído, tinha passado uns dias fora, lá na outra casa que o Bruno tinha né, uma casinha, eu ia pra lá, ficava lá, né? Pra minha cabeça ficar um pouquinho né, mas não adianta, quando a gente tem dores, dor da perda, pra onde você vai, a dor vai com vocês, não adianta vocês correr, porque a dor ela tá aqui dentro, então pra onde você vai, a dor vai com vocês, então eu ia pra lá, passava, eu ia sábado, ficava sábado, domingo, segunda-feira de manhã eu vinha, à tarde, ou se o Júnior ia pra lá, no domingo, à tarde que ele vinha, aproveitava e vinha com ele pra não ficar sozinha, depois eu não fiquei muito legal, aí eu não quis ir mais pra lá, o Bruno vendeu a casinha que tinha lá num bairro aqui em Duque de Caxias, chamado Maria Helena, no bairro, eu ficava lá tranquila, sossegada, ó, botei aqui nessa forninha, então nesse tempo que eu fui pra lá, no final de semana, no final de semana, Carlos mandou o Júnior comprar um forninho, né, que eu tinha um branco, aí eu dei o branco, dei o outro micro-ondas, depois ele comprou outro micro-ondas novo, aí eu queria comprar um forninho, mas eu não queria desse tamanho, eu queria maior, aí eles compraram um forninho pequeno, então só entra cabuleirinho pequeno, então é uma economia de gás e rapidinho, então eu vou fazer um pudim de milho verde ali, eu já botei água pra aquecer, vou botar aqui na forma, ó, botar aqui, cuidado que tá quente, mas eu coloquei aqui, peraí, caiu um pouquinho na calda, mas não derreteu não, aí isso acontece mesmo, ó, botei aqui, não botei tudo pra não derramar, né, o forninho já tá quentinho ali, então tá aqui o milho batidinho, aqui tem uma lata de milho, uma garrafinha de leite de coco de 200 ml, 3 ovos e uma lata de leite condensado, tá, e se vocês quiserem acrescentar açúcar, quem gosta mais docinho, eu vou até experimentar, eu vou pegar uma colherinho pra aqui, se tiver um pouco sem doce, eu acrescento um pouquinho de açúcar, só pra ver, peraí, mas quem não quiser, não coloca, tá bom, eu acho que pra mim tá bom, porque tem aquela calda que vai derreter por cima, muito açúcar também não, né, mas quem desejar, colocar aqui, ó, aí eu vou colocar, ó, tirei um pouquinho pra vocês verem, ó, tá vendo, essa forminha é o tamanho ideal, que eu tenho uma menor, né, mas essa daqui é, eu acho, da que eu tenho aqui é a média, que a outra é gigante, grandona, olha, agora eu vou botar aqui no banho maria, a água entornou um pouquinho, mas é bom que cai na pia, pra não cair no forninho, vou entornar um pouquinho, que eu botei um pouquinho a mais, entornar mais um pouquinho, pronto, acho que agora já dá, peraí, é melhor entornar mais um pouquinho, deixa eu tirar aqui, também não pode ser muito, né, pronto, agora eu coloco aqui, ainda sobrou água aqui, se precisar mais, é assim, a gente faz o que a gente sabe fazer, importante é fazer, não é mesmo? é tarde bem cabida, já botei a panela de pressão ali, ó, porque já vou botar carne pra cozinhar, vou fazer uma carninha com o moço, né, o que der pra fazer, eu vou fazer, também eu não quero passar o dia todo na cozinha não, né, que eu estou com dor no cu, olha meninas, já vai pro forno, olha, tá vendo? botei o forno aqui em cima da pia, pra não ficar muito alto, que aonde o forno fica, é uma bancadinha que tem ali, mas eu ficar levantando assim, não, 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 pensar em mim, né, tá aqui, se quiser acrescentar um papel alumínio pra tampar ali, pra cozinhar o pudim, vocês fazem isso também, mas se vocês não quiser, também é opcional, mas é vai de cada um, pronto, tá vendo? Comecei naquele vídeo, batendo, conversando, fazendo a calda, e aqui, vocês viram eu colocar ali, e colocar no forno, então, quando estiver pronto, eu mostro pra vocês, se der pra mostrar ele assim, pronto, eu mostro, se não der, só quando eu desenformar, e é isso, espero que vocês gostem da, né, das dicas que eu estou dando aqui pra vocês, porque eu faço, uso e passo pra vocês, né, não deixe de se cuidar, olha, se vocês não comprar produto, pra vocês cuidar do rosto, vocês fazem coisas naturais, que dá pra fazer em casa, esfoliação, eu comprei um produto, pra fazer esfoliação, mas antes de comprar, eu fazia esfoliação, com o que eu tenho em casa, como, Mara, como, tem tanta coisa, que a gente pode fazer esfoliação no rosto, ó, tem pessoas que faz com fubá, de milho, né, com mel, faz aquela misturinha e passa, outros, passa açafrão, né, mistura ali o mel e passa, deixa uns minutinhos, eu, quando eu quero fazer, que eu não tinha, o que eu fazia, né, eu pegava o café, uma colherzinha de chá de café, botava na mão, ó, tô dando dica pra você, ah, não tenho dinheiro pra comprar, mas, tem esses ingredientes em casa, então, faça, meninas, uma esfoliação no rosto, né, maravilhoso, aí, bota uma colherzinha de café, eu uso o café mesmo, mas, se você não quiser gastar, pode usar a borra do café, que também dá, mas, eu, eu prefiro usar o que eu nunca usei ainda, que ainda tá novo, bota uma colherzinha de chá, eu já falei isso no cantinho da beleza, bota um pouquinho, vai com um shampoozinho Johnson, ou um shampoozinho de bebê, um shampoozinho assim, né, Johnson, um shampoo de bebê, porque é muito bom, coloca um pouquinho, mistura, e vai fazendo, e deixa, e deixa, uns 20 minutos, né, tá perto de você tomar seu banho, faz, né, aí, na hora que você estiver tomando seu banho, aí, você já aproveita, já, já faz aquela esfoliação, quando sair do banho, já vem, né, os seus produtinhos, com o seu hidratante, e vai conservar o seu, né, o seu rosto, vai ajudar a abrir os poros, né, vai ajudar nas manchas, assim, de gravidez, meninas, tem muitos produtos bons, que a gente pode fazer, a natureza nos fornece, tantas coisas boas, né, eu vou fazer aqui, já falei pro seu Carlos, eu vou fazer um, vou pegar a beterraba, pega a dica aí, meninas, pega a beterraba, uma beterrabinha, descasca ela, corta, bota no liquidificador, pega uma banana, prata, corta, bota no liquidificador, né, acrescenta um pouquinho de água, não muito, né, mas vai com vocês, se vocês quiserem, vocês podem até acrescentar água de coco, se vocês quiserem, né, pode acrescentar água de coco, né, ou se não, uma xícarazinha de água, de 200 ml, uma xícarazinha, depende, se você quiser, né, meio litro, 500 ml, né, aqui, mas eu acho, não precisa botar muita água não, pra ficar bem forte, bota só uma xicrinha só, uma xícara de 200 ml de água, ou água de coco, então vai a beterraba, uma banana, 200 ml de água, pode pôr água de coco, pode colocar o suco de laranja, um copinho de suco de laranja, vocês fazem do jeito que vocês quiserem, se quiser misturar, bate a beterraba, com a banana cortadinha, quem quiser peneirar com o ar, pra tomar, faz isso, quem não quiser, toma assim mesmo, bate bem batidinho, e toma pela manhã, vai te revigorar, é bom pra pressão, é bom pra anemia, né, é bom pra bocar de coisa, é natural, beterraba a gente sempre tem em casa, eu tenho ali, banana, vocês viram que não falta aqui, é bom pra, né, pra um bocar de coisa, pra imunidade também, ajuda, se você bota ali um suquinho de laranja, batido ali, Carlos gosta muito, de fazer vitamina mista, com beterraba, maçã, banana, leite, ele gosta de ser, de vez em quando ele pega uma beterraba, ele pensa que eu não vejo, olha o olhar 43 da Mara, ele pensa que eu não vejo, ele vai, pega uma beterraba ali, e desfaça, e desce com a beterraba lá pra baixo, eu acho que ele come, essa beterraba lá crua, tá vendo? Então, são dicas que eu tô dando pra vocês, a natureza nos fornece coisas boas, né, natural, né, então, é bom pra pressão, é bom pra imunidade também, né, é bom pra muita coisa, pra dar disposição pra anemia, é muita coisa, pesquisa que vocês vão ver, o que a beterraba é bom, porque a beterraba eu já faço saladinha, que eu sei que é bom pra anemia, é bom pro sangue, né, então, ó, pega a dica que eu tô dando, aí, Joseana Nubri de Oliveira, Glória Vitória, Ivone Alberto, Natasha, né, todas as meninas que vem aí, faz pra vocês tomarem, né, eu gosto muito de pegar couve, manteiga, bater, um copinho de suco de laranja, botar umas pedrinhas de gelo, quem quiser acrescentar açúcar, né, um pouquinho de açúcar, coloca, quem não quiser, não coloca, quem quiser acrescentar mel, eu não sou chegada a mel, coloca, então, eu bato a couve, com suco de laranja, boto umas pedrinhas de gelo, peneiro, meninas, se tiver maçã, coloca um pedacinho de maçã, ou uma maçã inteira, põe suco de laranja, uma xicrinha, ou água de coco, bate a couve, peneira e toma, pra vocês verem, muito bom, e eu sempre, às vezes o Bruno fala, mãe faz, que é bom pra fibromialgia, é, os ossos, né, os ossos da gente, tudo nessa vida, gasta, tudo se acaba, e nós também, não somos diferentes, nós, né, somos feitos de que? De carne e de osso, então, temos que ajudar um pouquinho, os ossos do corpo, então, a couve, é muito bom, além de ter fibra, né, fibra que ajuda o intestino, e a beterraba também, ela ajuda o intestino, hein, quem tem um probleminha de intestino preso aí também, ajuda bastante, então, pega essas dicas, menina, nesse tempo que a gente tá vivendo, a gente, né, que a gente vai consumir cru, então, já entra no nosso organismo cru, então, vou botar minha carninha aqui, já conversei com vocês, já papiei com vocês, um bom dia abençoado para todas vocês, meninos e meninas, assim, toda quebradinha mesmo, mas, ó, tô bem, hein, é só a dor no corpo, um pouquinho inchada aqui, na perna também, não chega a inchar toda a perna, mas, enche, incham uma parte, vou botar fogo na panela, pronto, botei fogo na panela aqui, né, vou pegar a carne e a peito, de boi, que eu vou fazer, eu ia fazer peixe, ia fazer um pirão, mas, mudei de ideia, ah, por que que mudou de ideia, Mara? Sabe o que que eu mudei de ideia? Porque o Júnior não é chegado muito a esse tipo de peixe, é a curvina, e ele vai na rua, e esquece de comprar o tempero, para dar aquele gosto no pirão, e pirão, sem o cheiro verde, o coentro da vida, não tem graça, e ele não trouxe o pimentão, ele, eu vou até mostrar algumas coisinhas, mas, deixa eu botar, deixa eu botar a carne ali no fogo, eu vou até mostrar umas coisinhas, que ele comprou hoje, que ele comprou pão, eu estava dormindo, seu Carlos, o Júnior já foi comprar o pão, o café já está sendo coado, eu falei, se você já arrumou a mesa, ó, pega essa, meninas, se você, seu Carlos, já arrumou a mesa para o café, já está coando o café, o Júnior já foi buscar o pão, por que que me acorda? Ele não vai te acordar mais não, eu falei, mas eu estava dormindo, não estava, ele pensou que eu estava acordada, eu falei, eu estava dormindo, eu durmo tarde, entendeu? E era o que? Oito horas, eu falei, pô, podia até deixar eu dormir mais pelo menos meia hora, né? Sono da beleza, abafa, aí ele, ah, então eu não vou te acordar mais não, eu falei, ah, me faz esse favor aí, por que? Se já fez o café, já arrumou a mesa, então por que vai me chamar para o que? Ah, porque depois você reclama que o pão não está quente, mas esses pão de manhã, dá uma negação, só Jesus na causa, aí de manhã, quando eu gosto de comer o pão de sal, se ele não estiver bom, eu não, sabe, bisnaguinha, pão de forma, biscoito, não entra, não entra, aí eu tomei, comi só uma bandinha de pão, né? E, tomei o café, ainda larguei o café, aí eu falei para ele, deixa eu dormir o sono da beleza, seu carro não me acorda, então eu temperei aqui só a conta do almoço, olha aqui, tem sete, tem oitocentas gramas de carne aqui, ó, tirei a gordura, porque a gordura não faz muito bem, mas deixei um pouquinho, então eu vou colocar aqui, aqui, essa carinha, não sei se eu vou fazer uma falsinha, não sei, e vocês estão sem opção, uma carinha, que eu estou colocando ali, aqui eu posso fazer ela assadinha, ou eu posso fazer um cozidinho dela, botar alguns legumes, ou só ela com molho mesmo, não importa, esse tipo de carne ali, dá para fazer de vários jeitos, né, pode fazer na pressão, pode fazer sem pressão, aí é com vocês, eu dou um calorzinho, um pouco na pressão, e depois eu vou colando ela, e, boto um molhinho nela, temperei com um alho, botei colorau, botei minhas, minhas ervinhas aqui, as minhas ervinhas, que eu uso aqui, olha, está vendo, esses meus temperinhos, tudinho aqui, eu coloco, tem outros temperos lá, e a gente dá essa turbinada na carne, tá, mas eu vou mostrar as coisinhas do dia, que foi comprada hoje, mais coisas para lavar, tá, então é o que eu falei para vocês, faz, isso para vocês, fortalecer o organismo, vou vir dando mais diquinhas de produtos, que a gente tem na geladeira, que a gente pode fazer, para a gente, ó, tomar, e ajudar um pouquinho, o nosso corpo, né, vou mostrar as coisas, que eu botei lá, porque como eu estava usando, para fazer, a calda aqui, eu tive que abrir o fogão, que estava tampado, vou trazer, porque eu tenho que espirrar, olha o que foi comprado hoje, olha, bisnaguinha, saco de bisnaguinha, que aí o Júnior não precisa todo dia descer, tá aqui, mais uma guluzema para ele, esse biscoito aqui, passa a tempo, mais um pacote de pão, 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 vou espirrar álcool, mas tem pão lá, porque as vezes eu faço misto quente, queijo quente, né, então, é para espirrar álcool, vou botar lá na mesa, olha, olha que ovos bonito, mais uma dúzia de ovos, estou falando que todo dia se compra alguma coisa, se descer, vai comprar, ovos, suco de caju, um litro, essa marca é muito boa, bela ischa, ou ischia, está até combinando com a minha brusa, minha brusa do meu vestido, está vendo? Foi as coisinhas do dia, que foi comprada hoje, aí ele aproveita, ainda trouxe, dois detergentes, que eu já vou guardar aqui debaixo da pia, não deixa acabar, esse mês repôs as compras, porque sobrou muita coisa, aí seu Carlos está repondo as coisas, eu ainda tenho que descer para comprar as coisinhas que eu quero, porque eu quero comprar um salgado para deixar no freezer, para eu fazer uma mini feijoada, porque só eu e seu Carlos que come, então, detergente que eu vou botar aqui debaixo da pia, né, porque é para não trazer peso, né, então sempre que vai, eu acrescento, traz isso, traz aquilo, aí trouxe, ah, também ele trouxe, peraí, para não balançar o pedestal, esse é o Carlos, aí é onde eu falo para vocês, deu uma balançada, né, ele trouxe mais cebola, e trouxe tomate, está aqui para limpar, espirrar álcool, está vendo como se gasta dinheiro, é assim, ainda tem que agradecer a Deus, né, por não faltar o nosso pão de cada dia, deixa eu mexer aqui, o meu cardápio de hoje, compartilhando essa carninha aqui, que vai ser para o almoço, e quando estiver pronto o almoço, se der para compartilhar, eu vou compartilhar com vocês, se não der, eu deixo uma fotinha lá na comunidade, né, mas é isso aí, é coisa simples, é uma carninha, tá, se der para fazer farofa, se eles quiserem, eu faço, se não der, eu faço, e vejo o que eu vou fazer, tá bom, beijo para vocês, até o próximo vídeo, sempre que der, eu vou vir com uma dica de produto, que você tem em casa, para vocês acrescentar, para vocês fazerem, tomar e fortalecer o corpo, tá bom, até o próximo vídeo, tchau,